Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, pele clara. Estou usando hoje a camiseta do Projeto Pré-ENEM 2022 na cor magenta e um casaco na cor verde escuro. E nós vamos hoje de começo, meio e fim para a nossa aula 18. Ué, como assim começo, meio e fim? Para onde a gente vai? Qual é o nosso rumo de hoje? É entender mais um dos tantos detalhes para que a redação seja nota mil. E daí, a nossa perspectiva de hoje é pensar esse começo, meio e fim em relação a qual a diferença da redação para o texto narrativo. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, acompanha com a gente. Se tu está chegando hoje, agora, em cima da hora para a correria de conseguir a tua redação nota mil, fica ligado que no canal da TV Ceduq RS tem todas as aulas anteriores que a gente já fez até aqui, vai ter as próximas também e tu vai poder acompanhar. E vamos lá para a nossa aula 18, em que começo, meio e fim, qual a diferença da redação para o texto narrativo, pede para que a gente tenha coragem e para que a gente enxergue o coragem. Ué, o que é isso? Aqui nós temos uma imagem das nossas tantas imagens que falam e é o coragem, o cão covarde. Este personagem de desenho animado é um cachorrinho rosa, bonitinho e a missão do coragem, que é covarde, é ter coragem. Por isso que a gente vai inspirar a nossa atenção nele, no coragem, que apesar de covarde, sempre tem coragem para salvar o mundo. Nós vamos salvar a nossa redação para que ela seja a nota mil. E nessa primeira imagem do coragem, com uma carinha de apavorado ali, e agora ele está pensando o quê? Redação e narrativa são monstros diferentes? Redação e narrativa são monstros diferentes? E agora, como é que a gente faz para vencer estes? Aí nós temos a nossa segunda imagem, que é o coragem na frente de um computador, com uma cara de determinado ali, porque ele está pesquisando. Definições de redação e narrativa. Então, essa cara do coragem é a que a gente vai fazer agora, com toda a inspiração, para perceber a diferença. Essa diferença que é essencial na hora de produzir a nossa redação, o nosso texto nata mil. Por quê? Porque a gente tem o hábito de contar histórias. E o hábito de contar histórias, oralmente, a gente conta histórias, a gente conversa contando histórias para alguém. Sempre assim, a gente está sempre contando um conto e aumentando um ponto também. Mas, pensando nisso, quando a gente chega para escrever a redação, fica tudo muito diferente. Mas ainda é texto. Então, por mais que eu fale sobre histórias, que eu conte histórias, que eu escreva histórias, vai ser muito diferente na hora de escrever a redação. Tá, mas e aí onde é que entra aquela história do começo, meio e fim? Porque a redação tem começo, meio e fim. Mas, o texto narrativo também tem começo, meio e fim. E aí? Essa é a confusão. Então, eu preciso perceber, antes de tudo, a definição de cada um desses tipos de textos. E eu tenho aqui, primeiro, a definição de narrativa. Uma breve definição, para a gente localizar a explicação. Então, narrativa são os textos que têm propósito de relatar, de expor um fato ou um acontecimento. Beleza. Os elementos básicos de uma narração são enredo, espaço, tempo e personagens. Tá, então, no texto narrativo, eu vou ter propósito de relatar, de expor um fato ou um acontecimento. Isso também acontece na redação. Tá, mas aí tem a diferença. Quais são as diferenças? A gente coloca detalhamentos em relação a enredo, tempo, espaço e personagens. Então, vai aparecer esses personagens de maneira direta dentro do texto narrativo. Vai aparecer esses personagens em um espaço específico, em um tempo específico e isso vai determinar o enredo. Então, é por aí que eu preciso perceber esses detalhes da narrativa que diferenciam ela de um texto de redação, dissertativo, argumentativo. E tem mais aqui, ó. É escrito, então, os textos narrativos, eles são escritos por um narrador que pode ser personagem, em primeira pessoa, pode ser narrador observador, em terceira pessoa, ou pode ser um narrador onisciente, que aparece em primeira e terceira pessoa. Então, o narrador personagem, ele se coloca na história, em primeira pessoa, tudo que a gente não faz na redação. Então, aí a gente já começa a olhar a definição do texto narrativo e perceber esses miúdos, que são a diferença entre a redação. Então, a gente jamais vai escrever a redação em primeira pessoa. Eu penso que, para essa problemática ser resolvida, não. Eu nada. Na redação não tem isso. Nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores. Se tu perdeu, vai no canal TV Ceduq RS e acompanha essa e as outras aulas, para não perder esses fragmentos, né, que são tão importantes. Então, aqui a gente escreve em primeira pessoa na narrativa. Quando o narrador é personagem. O narrador também pode ser observador e aí vai ser em terceira pessoa, ele está contando sobre a história, mas ele não se coloca dentro da história. Ou ele pode contar sobre a história, analisando tudo que tem em relação a ela e ainda assim se colocar dentro dela. E ele vai ser o narrador onisciente. Então, para que a gente não confunda, não perca esses detalhes da narrativa, vamos anotar, né, vamos fazer o nosso caminho de compreensão do texto que nós estamos mais habituados, que é o texto narrativo. Porque, como eu disse no início dessa aula, a gente é muito acostumado a contar histórias, né, tanto escrita quanto falada, né, na oralidade. Então, a gente precisa distanciar o texto da redação, que é o dissertativo argumentativo, do texto narrativo. E aqui eu anotei, claro, né, porque eu falo para vocês na explicação, mas eu procuro sempre colocar anotadinho na nossa tela. Para caso tu estejas acompanhando aí pelo canal do YouTube, dá um pause no vídeo e anota. Agora, quanto a diferença entre os tipos de narradores, definimos por narrador personagem, aquele que participa da história, diferente do narrador observador, que não participa da história. Além disso, há também o narrador onisciente, que conta a história em terceira pessoa e pode intervir por meio da primeira pessoa. Então, tudo isso daqui que eu acabei de explicar, está anotadinho para a gente deixar organizado o nosso caminho que diferencia texto narrativo, contar histórias, do texto dissertativo argumentativo, que é a redação, em que eu proponho uma escrita que disserta e argumenta, né, que enxerga de maneira crítica essas histórias. E nós vamos lá para a nossa definição do que é redação. Então, a gente está falando de um tipo específico de redação, né, não é qualquer redação, não é qualquer texto de redação, é o texto de redação, dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem e de outros tantos vestibulares e provas de concurso também. Bem, então, a redação do Enem é chamada de dissertação, beleza? Por quê? Por ser um tipo de texto definido como argumentativo. Nele, o escritor disserta sobre determinado assunto, porém, sempre com o objetivo de ser opinativo e não narrativo. Então, o propósito de ser opinativo e não apenas narrar a história, não apenas contar essa história, é que dá esse grande traçado que diferencia, né, a narrativa da redação. Então, percebam que é nos detalhes que a gente enxerga essas diferenças, porque é muito fácil a gente chegar, interpretar a frase do tema, interpretar os textos de apoio que nós já sabemos que é importante, é essencial, não só importante, mas é essencial e indispensável. A gente precisa interpretar esses textos de apoio, mas aí é muito fácil, eu ir lá e interpretar tudo isso, bonitinho, já sei sobre o que eu quero escrever, escrevo em primeira pessoa, contando uma história em relação à problemática. Não! Aí vai ser a proposta do texto narrativo. E não é isso que pede a redação do Enem. A redação do Enem pede um texto dissertativo argumentativo, em que o autor se posicione de maneira crítica sobre aquela problemática, propondo uma intervenção e, claro, estruturando tudo isso dentro daquele esqueleto de redação, que nós também temos uma aula só sobre isso, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, com a linguagem adequada para esse texto, que é diferente da linguagem do texto narrativo, depende do tipo de texto narrativo que você está escrevendo, mas o texto dissertativo, argumentativo, vai ter sempre essa proposta de linguagem, que tem uma aula só sobre a linguagem do texto de redação também. Então, a gente continua aqui, dessa forma, a exposição de ideias no texto de redação, exposição de ideias, os argumentos, dos argumentos e do ponto de vista de quem escreve. Então, exposição de ideias, dos argumentos e do ponto de vista de quem disserta nesta redação, para que ela seja nota mil, precisa sim ter essa habilidade de juntar as palavras, as frases, os períodos e os parágrafos. O que isso significa? Significa ter um texto amarrado, significa um texto com começo, meio e fim, que também tem no texto narrativo, cuja diferença é que no texto narrativo, a gente não tem essa pegada aqui, da nossa definição que está na tela, em que tem a exposição de ideias, argumentos, dos argumentos e dos pontos de vista de quem escreve, que nunca vai estar em primeira pessoa, isso é texto narrativo. Então, digamos que a proposta lá, o tema da redação que você está escrevendo, seja sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que a gente já falou bastante em aulas anteriores aqui. Aí tu vai contar uma história de que tu nunca foi ao cinema, porque na tua cidade, que é do interior, não existe cinema. Aí tu vai contar essa história, isso é um texto narrativo. Tu vai contar que tu sempre quis saber como é estar na sala de cinema, mas que tu nunca teve, porque a tua cidade, que é uma cidade do interior, bem pequenininha, não tem cinema. E tu nunca saiu de lá, então tu não sabe como é a sensação de estar numa sala de cinema. Tu está contando uma história, texto narrativo. Agora, se tu vai virar a chave para o texto dissertativo argumentativo, o que tu vai fazer? Tu vai dizer que a democratização do acesso ao cinema no Brasil significa que nas cidades pequenas, pequenininhas, que não tem estrutura de cinema, se não há cinema, significa que não há democratização, porque a democratização pressupõe que em todos os lugares do Brasil deveria ter esse acesso. Então, opinar, colocar isso de uma maneira crítica, analisar essa problemática de que nas cidades pequenininhas não tem cinema e não tem nenhum projeto para que essas pessoas, essas cidades tenham acesso ao cinema de outras cidades. Então, isso é dissertar e argumentar. Contar a história é texto narrativo. A diferença, ela é simples, mas ela parece bem difícil, porque quando a gente está escrevendo, qual é o propósito? Começar a escrever. Então, se o meu propósito é começar a minha escrita, eu preciso primeiro saber que tipo de texto eu vou escrever. Então, vamos continuar aqui na nossa tela de começo, meio e fim, a diferença entre redação e texto narrativo, porque nós temos, então, continuando, né, essa explicação breve do que nós já sabemos, estamos retomando em relação ao texto dissertativo argumentativo, os elementos que constroem uma estrutura básica de redação no estilo dissertativo argumentativo dispõem-se na divisão em três partes. E essas três partes são introdução, que precisa ter uma tese, desenvolvimento, que vai ter a argumentação, aqui é desenvolvimento um e dois, né, que a gente vai ter, e que vai ter a argumentação, que é o corpo desse texto, né, o meio desse texto, e a conclusão, que vai ter proposta de intervenção. Então, a gente pensa em que texto a gente vai escrever, é importante, para que tipo de texto eu vou produzir essa escrita? Qual é a estrutura desse texto? Quais são as especificidades em relação a esse texto? Então, é muito importante ter bem claro que o texto narrativo não é o texto dissertativo argumentativo, embora ambos tenham começo, meio e fim. O começo, meio e fim é o mesmo se a gente pensar que tem o início dessa história, tem o meio dela, e tem o final, tem o encerramento, né? Mas, o que que diferencia? Quando a gente está produzindo essa história. Então, a história do texto dissertativo argumentativo vai ser uma história que argumenta em relação à problemática de maneira crítica, opinativa. Sem eu acho, sem eu penso, sem usar a primeira pessoa. O que que é a primeira pessoa? Eu. Já no texto narrativo, aí a gente vai por outro caminho. O texto narrativo, eu posso estar lá. Mas o texto narrativo não é pedido no Enem. O que é pedido no Enem e nos vestibulares, de maneira geral, é o texto dissertativo argumentativo de redação. Então, a gente percebe isso e a gente vai para dentro do texto, né? Que é onde a gente melhor enxerga, sempre. Então, tudo que a gente vai perceber em relação às teorias, né? Que tipo de texto é esse? Como é que eu faço? O que ele tem? O que ele não pode ter? Tudo isso é bem bonito na teoria, mas a gente precisa enxergar dentro do próprio texto. Então, aqui eu trouxe uma narrativa da literatura infantil, que é Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. E eu trouxe aqui o início, né? As duas primeiras páginas. Como começa essa história, que é uma narrativa? Então, essa narrativa começa assim. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas torcia, ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca, para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora, para não se sujar. Não tomava sopa, para não ensopar. Não tomava banho, para não descolar. Não falava nada, para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Então, a estrutura desse texto narrativo aqui, que vem de uma literatura infantil, é essa história contada. Quem era a Chapeuzinho Amarelo? Tem a imagem dela aqui nessa primeira tela. Quem era a Chapeuzinho Amarelo? Está sendo contado através dessa narrativa. Que ela era uma menina amarelada de medo, porque ela tinha medo de tudo. Ela não fazia nada, com medo de que alguma coisa acontecesse, sobre qualquer coisa que ela fizesse. Então, aí na segunda tela, a gente tem mais explicação, continuando a narrativa, que ela tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. Sempre com detalhes. Sempre com o detalhe dessa história que está sendo contada. Então, a nossa diferença, a gente consegue enxergar dentro do próprio texto, do texto escrito, dentro dessa narrativa que vem da literatura infantil. Eu trouxe essa narrativa específica, porque, como eu disse no início dessa aula, nós somos habituados desde sempre a contar histórias. A ouvir histórias contadas. Então, nada melhor do que um texto que é da literatura infantil, desde sempre, significa que é desde a nossa infância. a gente tem essas histórias que nos são contadas e a gente conta essas histórias. Isso são textos narrativos. E aí vem aquele choque quando a gente tem que fazer o texto de redação do Enem, porque a gente não é habituado desde sempre a escrever redação dissertativa argumentativa. diferente desse textinho aqui, da Chapeuzinho Amarelo. Aqui nós já estamos habituados à estrutura desse tipo de texto. Por mais que a gente não escreva textos narrativos, ah, mas eu nunca escrevo nada. Mas tu conhece a estrutura do texto narrativo, porque tu já teve contato com ele. Agora, a estrutura do texto dissertativo argumentativo já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de ver o texto dissertativo argumentativo desde sempre tal como acontece com a narrativa. E aqui eu trouxe para nós que já estamos habituadíssimos ao nosso texto dissertativo argumentativo de redação nota mil e eu destaquei em cores diferentes os parágrafos dessa redação. Aqui no primeiro parágrafo na introdução que começa o clássico e termina em violações. Eu tenho a introdução. Essa introdução ela tem uma tese. Ela tem uma frase introdutória e ela tem um período em que sugere o que vai ser argumentado nos desenvolvimentos. Muito bem. Estrutura de introdução. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Beleza. Essa é a nossa estrutura de redação. E a nossa estrutura de redação que a gente já sabe esses elementos que constam aqui na introdução vai ter lá o desenvolvimento 1 com a argumentação que foi sugerida no período aqui da introdução em relação à problemática do tema. O desenvolvimento 2 que começa ali em além disso e termina em percebidas que vai ser o nosso desenvolvimento 2 não é? Com essa argumentação também encerrando essa argumentação dando início ao encerramento que vai acontecer aqui na conclusão. Há portanto a urgência de findar essa problemática notória na estrutura do Brasil e vai terminar em invisibilidade. Aqui era o Enem de 2021 essa é a redação da Sara Fernandes Rosa é uma redação nota mil que eu não vou ler inteira como a gente costuma fazer de analisar o detalhezinho dentro da minúcia da redação não vamos fazer isso hoje porque o importante é a gente olhar para esse texto e enxergar a estrutura na totalidade dele então introdução desenvolvimento 1 desenvolvimento 2 conclusão essa é a estrutura da redação e para que a gente não confunda para que a gente não confunda texto narrativo com texto dissertativo argumentativo a gente fica bem ligado no quanto é importante perceber a estrutura de uma redação e a estrutura de um texto narrativo que vai ter sempre o detalhamento do tempo e espaço dos personagens tem a característica de personagem lá no texto narrativo a personagem é alta tem cabelo preto então esses detalhezinhos de contar história que não pode acontecer no nosso texto dissertativo argumentativo vai estar lá especificamente para os textos narrativos e é claro que nós encerramos esta aula com um belo like do nosso cachorrinho coragem o cão covarde que é muito corajoso porque nós precisamos da inspiração deste coragem para ir lá no canal TV Ceduq RS no Youtube para acompanhar as aulas que tu perdeu as aulas que ainda virão e essa aula de hoje então fica ligado e partiu passar redação nota mil neste Enem tchau tchau até a próxima Tchau 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 Tchau